E amanhã tem Libertadores. O Atlético enfrenta o Defensor do Uruguai, jogo que a Globo vai mostrar ao vivo pra você. Depois da novela O Sétimo Guardião, o Galo já chegou a Montevideo e a gente também. Não é isso? Guto Rabelo, boa tarde pra você. Onde você tá? Oi, Karina. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Olha, nós estamos no hotel onde o Atlético tá concentrado aqui em Montevideo. Os jogadores acabaram de almoçar, estão descansando agora, porque ontem eles tiveram um dia bem cansativo, viu? A gente vai ver imagens. À tarde eles treinaram na Cidade do Galo, nós só pudemos acompanhar a parte que foi mais leve do treino. Mas depois da noite eles vieram aqui pro Uruguai, chegaram de madrugada por volta de uma e meia da manhã. Foi uma chegada tranquila, sem a presença de torcedores. Bom, e eu tenho comigo aqui um convidado super especial. Chega aqui, Elias, meu campo do Atlético. Obrigado pela gentileza. Mais um uruguaio pela frente. Primeiro foi o Danube, agora o defensor. Você espera um adversário ainda mais complicado? Boa tarde. Boa tarde. Acho que sim, vai ser um jogo mais duro. Já é uma equipe que tá com uma eliminatória a mais do que a gente. Então é um time bem uruguaio mesmo, competitivo, duro. Então vai ser mais um jogo difícil. A galera que vai ver o jogo amanhã na Globo, às nove e meia da noite, vai ver que postura do Atlético. Olha, tem que competir. Acho que é um time que propõe isso, né? A defensa, a gente tem que competir. Acho que técnico, a gente tem um parâmetro já. Primeiro tempo contra o Danube, que foi muito bem. Só que esse jogo vai ser um jogo atípico, mais competitivo, mais com cara de libertadores. Tem que ter muito cuidado, né? No segundo tempo, ter uma descuidada contra o Danube, dessa vez não vai ter. Não, a gente espera que não. Acho que faltou um pouco de concentração, atenção. Acho que entramos naquela onda de que já estava a ganho. E poderíamos ter complicado a classificação. Então é manter a concentração os 90 minutos. Muito obrigado pela gentileza, pela participação do Elias, que vai descansar um pouquinho. Às cinco horas tem treino do Atlético. E agora eu queria convidar vocês para acompanhar uma reportagem que a gente vai mostrar. Uma mascote, uma lenda do adversário do galo amanhã. Quem passa por este portão, logo encontra um aviso. Cuidado com o cão de guarda da raça labrador. Curiosos, entramos. Queríamos conhecer o animal que virou uma espécie de mascote do defensor. Ele mora no estádio Luiz Franzinho. Aquele mesmo em que o Atlético enfrentou o Danube há duas semanas. O estádio pertence ao defensor. E amanhã o jogo vai ser aí de novo. No campo, nenhum sinal da violeta. Sim, na verdade se trata de uma cachorra. O coordenador técnico do clube, Álvaro Carral, disse que ela fica presa quando sabem que pessoas vão visitar o estádio. Este é violeta que é a chavala. A violeta fica presa atrás desta porta. Que depois foi aberta para a gente. E ela pôde brincar no campo. O dirigente disse que ela é uma personagem do defensor que todos respeitam. E ela já mordeu muitas pessoas. Inclusive ele. É uma grande guardiã. É bom para o defensor que ela apareça logo nos jogos, viu? O time anda precisando de alguém para colocar medo nos adversários. Perdeu as três partidas que fez em casa neste ano. E na Libertadores se classificou para enfrentar o Atlético mesmo perdendo as duas partidas para o Barcelona do Equador. Que foi punido por escalar um jogador irregular. O defensor é um dos clubes mais tradicionais aqui do Uruguai. Não está entre os mais populares. Mas tem uma torcida apaixonada. Que se orgulha do fato do time ter sido o primeiro a acabar com a hegemonia dos gigantes Nacional e Penharol na era do profissionalismo. Quando conquistou o título de campeão uruguaio em 1976. Por isso a placa no estádio diz mudamos a história. Vejamos se amanhã a cachorra violeta aparece no estádio para tentar mudar a sorte.